E com música à mistura com Alexandre Faria no palco do Somos Portugal. E com música à mistura com Alexandre Faria no palco do Somos Portugal. Vem balançar, encosta o coração, vibra o som deste verão, morena vem balançar. Vem cá amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem fazer a gente vibrar. Vem balançar morena, vem dançar comigo, com este ritmo o amor está no ar. Vem cá amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem fazer a gente vibrar. Vem balançar morena, vem dançar comigo, com este ritmo o amor está no ar. Juntou o verão, dá-lhe com este som, o zumba com o duro, é ritmo caliente. Vem balançar, encosta o coração, vibra o som deste verão, morena vem balançar. Chegou o verão, dá-lhe com este som, o zumba com o duro, é ritmo caliente. Vem balançar, encosta o coração, vibra o som deste verão, morena vem balançar. Vem cá amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem fazer a gente vibrar. Vem balançar morena, vem dançar comigo, com este ritmo o amor está no ar. Vem cá amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem fazer a gente vibrar. Vem balançar morena, vem dançar comigo, com este ritmo o amor está no ar. Chegou o verão, dá-lhe com este som, o zumba com o duro, é ritmo caliente. Vem balançar, encosta o coração, vibra o som deste verão, morena vem balançar. Chegou o verão, dá-lhe com este som, o zumba com o duro, é ritmo caliente. Vem balançar, encosta o coração, vibra o som deste verão, morena vem balançar. Vem cá amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem fazer a gente vibrar. Vem balançar morena, vem dançar comigo, com este ritmo o amor está no ar. Vem cá amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem fazer a gente vibrar. Vem balançar morena, vem dançar comigo, com este ritmo o amor está no ar. Alexandre Faria no palco do Somos Portugal.